Pois seus fiéis, vermelho e branco, formando o manto, o nosso rito ecoa um canto a ser ouvido. São arcas da salvação. E que os anjos digam amém, o show está só começando. Abençoada vira touro, o povo aclama a santa flor. E quando amanhecer em cada coração, vai grotar uma rosa de amor. Abençoada vira touro, o povo aclama a santa flor. E quando amanhecer em cada coração, vai grotar uma rosa de amor. Tão menina em frente ao mar, lacrimejou o arés, vertiginosa profecia em visões papéis. Memória submersa no oceano, seu legado africano, renegado foi primeiro. É batizada flor no Rio de Janeiro, rendida foi peregrina para Minas, gravar já quinze dias. Com o temor do oceano, com o temor do oceano, a combiça depravada ou fio. Dignidade não se paga em ouro. E a gente até se matou, que a lua sente a fogueira. Brata que gira, saia, girando a noite inteira. Fumaça nesse castigo, esquenta como tua porta vira louva. Sobra a ventania, provou fogo como pena. E o padre fez suor, contra a sede era uma só, assim como uma talena. Sobra a ventania, provou fogo como pena. E o padre fez suor, contra a sede era uma só, assim como uma talena. Devota, devota nas contas do rosário então. Novo a reivindação, se abastia no rio. Mistura cultos e crenças, recolhe a lenta. Vem três autos, um sistema viu. Se revelando em mais que cinco corações. Primeira preta escritora do Brasil. De olhos fechados, vem a fase derradeira. É o destino de uma vida inteira. Pois seus fiéis, vermelho e branco. Formando um banco, o nosso rito. Eu vou um canto a ser ouvido. São arcas da salvação. Seu ritual de liberdade na avenida. Profecia ser cumprida na escola da emoção. Abençoada vira touro. O povo aclama a santa flor. E quando amanhecer em cada coração. Vai brotar uma rosa de amor. Abençoada vira touro. O povo aclama a santa flor. E quando amanhecer em cada coração. Vai brotar uma rosa de amor. Menina. Menina. Tão menina em frente a mar. Lácrime é jovarese. Tão vertiginosa. Tão vertiginosa. Profecia na missão dos papéis. Tão memória superversa. Tão memória superversa. Tão memória superversa. Tão memória africana. Renegado foi primeiro. Rebatizada flor no Rio de Janeiro. Vendida foi peregrina para minhas mulheres Graveja quinze dias com o temor duradouro A cobiça depravada ouviu Dignidade não se paguinhou Magia desse bato que a lua sente vulgueira Tanta que gira, sai a gira da noite inteira Fumaça desse castigo esquenta como o tambor da pirandouro Sobra a ventania E o padre fez suor, contra a sete era uma só Assim como o Madalena Sobra a ventania E o padre fez suor, contra a sete era uma só Assim como o Madalena E volta nas contas do Rosário então Não tem arrependação, Sebastião do Rio Mistura cultos e crença, recolhe a lenta Vem três alvos do sistema vivo Se revelando em mais de cinco corações Primeira preta escritora do Brasil De olhos fechados é a face derradeira É o destino de uma vida inteira Pois é o churrasco, pois é o churrasco, vermelho e branco Formando um anto O nosso rito é como um canto A ser do vivo, são arcas da salvação Sem canto de liberdade na avenida Profecia ser cumprida na escola de emoção Abençoada, viradona, viradona, viradona E quando amanhecer em cada coração Vai brotar uma rosa de amor Tão um menino em frente ao mar Lacrimejou o marés Abençoada, viradona, viradona, viradona Abençoada, viradona, viradona, viradona Abençoada, viradona, viradona, viradona Abençoada, viradona, viradona, viradona